Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer um drink rápido, super refrescante, por esse calor, que é muito gostoso, que se chama Aperol Spritz. Basicamente são três partes de espumante para duas partes de Aperol, que é essa bebida italiana. Eu creio que parece um Campari, mas não é tão amargo quanto o Campari. Tem um amargo, tem um azedo, muito interessante. E água com gás, pode ser qualquer um. E uma fatia de laranja. Então eu vou começar colocando os três primeiros ingredientes. Então eu coloquei aqui 30 ml de água com gás, 90 ml de espumante e 60 ml do Aperol, que fica com essa cor linda. Agora ponho uma fatia de laranja, gelo à vontade e está pronto o meu Aperol Spritz. Saúde!